Webbit Coelho 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 Mas a pronúncia é Webbit, com W. Assim como meu nome é o frazeiro. E é, velhinho. Ele é espertinho. Opa, passei demais. Sabe de tudo. E aí, cara? E esse coelho malandro está aqui, no Boomerang. Não perca um novo episódio de Webbit. Sexta às sete da noite, no Boomerang. Tchau, tchau.